E apresentá-lo, o Atlético visita, atlético de Emerson Araújo, visita o Fluminense 9h30 da noite em Volta Redonda e eu já vou falar agora, sabe com quem? Com Elton Novaes, porque ele vai falar agora de Fluminense 1, Atlético também 1, com o Atlético jogando mais fechado que Boca de Bode. Então, jogo interessante, né? É um jogo bem curioso esse jogo, né? Porque a gente vê um Atlético, o Atlético ele tem um time, é um time forte, é um time consistente, mas passou por esses últimos 10 dias do Atlético, né? Essa pausa que aconteceu da data FIFA, o Atlético viveu um turbilhão de emoções, né? O torcedor aí viveu a expectativa de um Atlético buscar um português, um novo português aí que seria o Bruno Lais para trabalhar aqui e acaba em determinado momento surpreendendo a todos com o Filipão e tendo a aprovação de grande parte do torcedor atleticano. Então, o jogo de hoje ele é cercado de curiosidades, né? Era um Atlético que a gente sabe que tem um grande elenco, que tem muito potencial e que hoje começa uma nova, uma família escolar dentro do Atlético, né? Algo bem curioso aí. Eu tô de verdade que eu estou bem curioso para saber como que vai ser esse Atlético e também se hoje teremos o Filipão na beirada do campo ou se vai ser o Lucas Gonçalves, né? Tem que aguardar aí como que vai ser essa possibilidade. Mas o Filipão já está junto com a delegação do Atlético no Rio de Janeiro, ontem que foi recebido pelos atletas. Até algumas imagens que foram colocadas aí pela Galo TV, bem curiosas, né? Os jogadores recepcionando o Filipão e tendo essa interação com o novo treinador. Então, tô bem curioso para esse jogo. É um jogo bem aberto, né? Com duas equipes que gostam de jogar, que deixam o adversário jogar. Então, a expectativa aí de um jogo bem movimentado e que o Atlético consiga aí uma vitória para se manter lá no alto da tabela. Igor Rabelo e Kardec relacionados, Thiago Fernandes, o santo milagreiro Filipão chegou e os homens estão curados. A presença dos dois é muito importante para o Atlético, né, Gajá? O Atlético vinha sofrendo com a ausência de um centroavante reserva para o Hulk. O Vargas recentemente não tem rendido e isso tem sido uma tônica, né, do Vargas no Atlético. Ele oscila e fica muito mais tempo jogando mal do que bem e estava muito mal nesses jogos mais recentes. Embora eu goste do Vargas, eu acho que é um jogador que pode render bem mais nesse time do Galo. Então, especialmente para o ataque, que eu acho que o Atlético vinha convivendo com o problema de um substituto para o Hulk, a volta do Kardec, ela deve ser muito comemorada. É um jogador muito bom, eu gosto do que o Kardec apresentou quando ele esteve em campo pelo Atlético, só que ele pouco atuou, né? Então, vejamos se agora ele consegue ter uma sequência nesse time do Galo. Em relação ao Igor Rabelo, teve uma lesão muito grave, né, Gajá? Então, o torcedor tem que ter um pouquinho de calma, mas para mim é o melhor zagueiro do elenco atleticano. Sabe o que eu tenho uma curiosidade? Eu gostaria até de, em algum momento, entrevistar alguém do Atlético, do Cruzeiro, do América, para saber. Quando o jogador sofre uma lesão grave, como aconteceu com o Igor Rabelo, com o Arana, com o Ala... Por exemplo, vamos pegar como um modelo aqui para o questionamento o Arana. Aí o Arana volta, aí ele é entregue e está disponível para jogar. Aí, por exemplo, ele vai para o jogo hoje. A minha dúvida é, será que esse cara rende fisicamente perto, quanto assim do 100%? Porque quando o Arana entrou em campo, no jogo da volta, teve uma bola que ele apostou corrida com um atacante, adversário. Você via que ele estava um pouco travado. Porque não é só a parte física, né? Tem a parte psicológica também. O cara fica com medo de fazer algo diferente do básico. E essa partida é curioso a gente lembrar que a substituição é feita pelo Kudê, na época, já feito dupla. Já entra o Patrick fazendo uma dobra com o Arana na lateral. Seria o Patrick meio que um auxiliar naquele momento ali da situação do Arana. Para ele ganhar essa confiança. Isso aí é mais que natural. É o que eu quero dizer. Você acha que isso pode mexer no time hoje? Hoje. Pensando nisso? Para essa partida contra o Fluminense? Não, né? Eu acredito que não. Eu acho que o jogo de hoje deve ser bem parecido, um espelhado daquilo que a gente via com o Kudê. Eu não acredito que o Lucas Gonçalves, né? Que teve essa preparação nos últimos 10 dias, esteve na mão dele. O Filipão só chegou ontem lá ao Rio de Janeiro, teve esse primeiro encontro com os atletas. Então, eu acredito que deva ser um time bem espelhado daquilo que o Kudê fazia. Não dá para ver um trabalho de treinador, nem do Lucas, nem do Filipão. Pode existir um motivacional. A gente já conversou bastante a respeito disso, que gera um motivacional. Quando você vê o Filipão ali trabalhar ao lado do Filipão, principalmente para os atletas que o Atlético tem, entende a experiência, a importância que esse nome tem para o Atlético. Então, isso pode vir para o emocional, motivacional, mas para trabalho dentro de campo, eu acho que a gente vai ver um time muito, muito, muito parecido com o que a gente via com o Kudê. Pelo menos na escalação, na entrega, pode ser outra diferença. Eu quero perguntar para o Emerson e para o Valu daqui a pouco, o que eles pensam do Filipão ainda? Principalmente do período, da idade, das ideias, de vestiário. Daqui a pouco eles falam. Porque agora eu tenho informação importante, mas é informação...